Muito bem, agora nós vamos até Campo Grande, é, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, na capital do estado, pra saber com o Gerson, porque hoje é terça-feira, vocês viram, a sessão na Câmara aqui em Três Lagos foi tumultuada. E por lá, a sessão na Assembleia Legislativa. Bom dia, Gerson, como é que foi a sessão por aí? Bom dia pra vocês, El, bom dia pra todos aí em Três Lagos também. Também tivemos uma sessão tranquila hoje aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, mas com alguns projetos importantes, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre isso, um pouquinho da sessão e também um pouquinho da agenda aqui dos deputados na Assembleia Legislativa, tá? Bom, hoje nós tivemos quatro matérias pautadas pra ordem do dia, que é o momento da sessão onde os deputados votam ali os projetos de lei que estão previstos. E tem um projeto de lei aí prevendo redução de imposto sobre propriedade de veículo automotor. Então, tá vindo aí uma redução no IPVA. Vou falar um pouquinho sobre isso. É um projeto de lei, tá? Que retorna aqui pra Assembleia. Ele já foi aprovado em primeira discussão, aprovado também em segunda discussão e hoje ele foi votado e aprovado em redação final. Ou seja, ele segue agora pra sanção do governo. É um projeto de lei da deputada Lia Nogueira, do PSDB, que prevê aí, né? Altera um pouquinho a nossa lei estadual e prevê redução de 60% no IPVA para representantes legais de pessoas com deficiência. Esse é um projeto que já estava há algum tempo tramitando aqui na casa e agora aprovado segue para sanção do governo. Bom, outros projetos. Em segunda discussão, nós tivemos um projeto aprovado do Poder Judiciário, de autoria do Poder Judiciário, um projeto de lei que cria a gratificação do depoimento especial para conceder bonificação ao servidor que realizar esse tipo de depoimento, tá? Bom, o depoimento especial, ele é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Bom, nós tivemos também um projeto de resolução de autoria do deputado Júnior Moc do MDB e também outro projeto de lei de autoria do deputado Renato Câmara. Esses são alguns dos projetos que foram aprovados hoje aqui. Esses são os projetos pautados do dia, os quatro projetos, e que também foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa. Agora, falando um pouquinho da agenda dos nossos deputados, ainda amanhã, na verdade, na quarta-feira, amanhã à tarde, será realizada aqui uma audiência da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Essa frente aí, essa reunião que foi convocada por essa frente parlamentar e quem preside é o deputado Renato Câmara do MDB. Ela será realizada então amanhã, às duas horas da tarde aqui, e entre as pautas previstas aí para essa reunião está a destinação do imposto de renda para o fundo da pessoa idosa, também a apresentação do fundo estadual da pessoa idosa e seu funcionamento, também o papel do núcleo institucional de cidadania na proteção dos direitos da pessoa idosa e suas vulnerabilidades, e também a apresentação do calendário de ações do Junho Prata, o mês aí de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Então, essa reunião será realizada às duas horas da tarde, amanhã, aqui na Assembleia Legislativa, e terá transmissão ao vivo pelos canais da Assembleia, tanto na TV quanto também na internet. Ainda só para finalizar a agenda dos deputados, há muito tempo, Zé, eu venho falando com vocês, levando as informações sobre as reivindicações dos aposentados e pensionistas aqui de Mato Grosso do Sul. Eles que pedem por isenção da cobrança da Previdência de 14% todos os meses no salário deles. Bom, dessa vez nós temos mais um capítulo dessa história. O último capítulo é que o governo do Estado concedeu um benefício de R$ 300 a uma parcela desses aposentados. Nós sabemos que são quase 30 mil aposentados no Estado, mas cerca de 11 mil estão recebendo, então, esse benefício de R$ 300. Bom, hoje eu conversei com o deputado Paulo Duarte, ele me disse que na quinta-feira à tarde, então, depois de amanhã, à uma hora da tarde, será realizada uma reunião fechada entre os parlamentares da frente parlamentar criada aqui na Assembleia, porque mais uma frente foi criada para que os deputados comecem a agilizar e estudar com calma toda essa questão da previdência dos aposentados. Então, na quinta-feira, esses deputados desta frente parlamentar vão se reunir a portas fechadas com os aposentados e discutir um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu já encontrei alguns aposentados aqui na Assembleia, conversei com eles, eles estão ansiosos para essa reunião. E na quinta-feira, então, eu pego a devolutiva com eles para saber qual desfecho ou qual encaminhamento será feito a partir de agora. Mas essa é uma conversa que, como a gente já espera e já vê também há muitos anos, é uma conversa longa até que todos os pedidos desses aposentados sejam atendidos. O principal deles é que a cobrança da previdência seja totalmente isentada do salário deles, uma cobrança atual de 14% por mês. Puxa vida, no finalzinho caiu o contato. Agora sim, voltou, estabeleceu. Tá certo, Gerson. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu fiquei na expectativa, meu amigo, que hoje eu vim pela manhã você mandando fotos e vídeos do Sansão, lá na porta do aquário. Falei, vai falar do Sansão, porque eu vou estar final de semana com as minhas crianças aí, mas não falou do Sansão. O que é aquele evento lá? Eu já estou curioso, rapaz. Agora para vocês, falo agora para vocês, que bom que você está vindo com os filhos para cá, porque o Sansão, ele está aqui em Campo Grande, é uma iniciativa aí do Grupo Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, juntamente com o Cicred. Bom, o Grupo Maurício de Souza está completando aí, a Turma da Mônica está completando 60 anos, então a Mônica tem, completa agora 60 anos, em alusão, em comemoração a isso, o Sansão Gigante, uma estrutura de cerca de 13 metros aí, ele está passando por diversas cidades do país. E dessa vez, ele veio para Campo Grande, numa parceria juntamente com o Cicred, que conseguiu trazer o Grupo Maurício de Souza e o Sansão aqui para a capital. O Sansão, ele está instalado ali, em frente ao Bioparque Pantanal, inclusive com um tereré gigante também, por cada cidade que o Sansão passa. Ele tem algum símbolo, né, cultural daquela cidade, e aqui em Campo Grande, ele está com um tereré bem grande ali, juntamente com ele, uma estrutura, como eu disse, de 13 metros e que a criançada que passou por lá agora de unhã já gostou muito. Uma proposta aí de educação financeira, tá? A gente sabe que os gibis da Turma da Mônica trazem já alguns personagens focados nessa parte da educação financeira, levando educação financeira para as pessoas. Inclusive, eu conversei com o Marcelo Pereira de Souza, ele está aqui em Campo Grande, ele é filho do Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, e ele disse, então, sobre essa iniciativa aí do Grupo e também do Cicred, ele disse que, inspirado nele, inclusive, o pai dele, Maurício de Souza, criou um personagem na Turma da Mônica que leva essa educação financeira para os personagens, essa educação acaba indo para as crianças e, como o Marcelo disse, essa educação que vai do gibi para as crianças acaba indo para os pais também, porque as crianças próprias acabam também ali ensinando os pais juntos toda essa educação financeira que eles têm a partir do gibi. Esse sanção vai continuar aqui em Campo Grande até o dia 19 de maio, então tem tempo, e ele continua por aqui ao longo dessa semana, essa semana também, que é a semana ENEF, Semana de Educação, Semana Nacional de Educação Financeira, então o Cicred juntou toda essa parte da educação financeira e da alusão e representatividade que os gibis da Turma da Mônica tem e trouxe, então, o Grupo Maurício de Souza e o sanção gigante aqui para Campo Grande, mas pode vir com calma, Israel, e fica também o convite aí para o pessoal de Três Lagos, porque o sanção segue aqui em frente ao Bioparque Pantanal e Campo Grande até o dia 19 de maio.